Vem sentir comigo Vem sentir comigo Vem sentir comigo Eu sou indomável e nem eu posso me parar Um tipo de espécie que é difícil de encontrar Querem a minha pele e ninguém me quer pra criar Avanço e morto se tentarem me atacar Não tenho medo de ser quem eu sou Não tenho vergonha nenhuma de expor Me jogo, me lanço, não tenho pudor Cuido dos meus vícios e do meu amor Ei, ei, ei Eu cheiro a perigo, meu bem Ei, ei, ei Vem sentir comigo também Ei, ei Eu sou o perigo, meu bem Ei, ei Vem sentir comigo Vem sentir comigo Me sentir comigo Olha pra minha cara, eu tô bem dócil de tocar Me põe no seu colo se quiser me bagunçar A pesca é grossa, não é fácil de quebrar Se eu tô pirando, deixe o olho revirar Não tenho medo de ser quem eu sou Não tenho vergonha nenhuma de expor Me jogo, me lanço, não tenho pudor Cuido dos meus vícios e do meu amor Ei, ei, ei Eu cheiro a perigo, meu bem Ei, ei Vem sentir comigo também Ei, ei Eu sou o perigo, meu bem Ei, ei Vem sentir comigo Vem sentir comigo Me sentir comigo também Ei, ei Ei, ei Ei, ei Sou o perigo, meu bem Ei, ei Ei, ei Vem sentir comigo Ei, ei Ei, ei Eu perigo, meu bem Ei, ei Ei, ei Vem sentir comigo